Não, 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 não Te levo no meu peito, não tem jeito Menina, você tem as manhas e me amarrar E a cada hora que passa sem você Eu perco a graça, eu quero roubar você Só pra mim, te dei todos meus segredos Se falei sobre os meus medos O meu mundo anda mais devagar Sem você eu tô perdido Vem ficar comigo Agora é pra valer Escrevi mais de mil poemas Só pra te dizer que ando sonhando Agora é pra valer Escrevi mais de mil poemas Só pra te dizer que estou te amando Agora é pra valer Escrevi mais de mil poemas Só pra te dizer que ando sonhando Agora é pra valer Escrevi mais de mil poemas Só pra te dizer que estou te amando Agora é pra valer Não, 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 não Te levo no meu peito, não tem jeito Menina, você tem as manhas e me amarrar E a cada hora que passa sem você Eu perco a graça, eu quero roubar você Só pra mim, te dei todos meus segredos Te falei sobre os meus medos O meu mundo anda mais devagar Sem você eu tô perdido Vem ficar comigo Agora é pra valer Escrevi mais de mil poemas Só pra te dizer que ando sonhando Agora é pra valer Escrevi mais de mil poemas Só pra te dizer que estou te amando Agora é pra valer Escrevi mais de mil poemas Só pra te dizer que ando sonhando Agora é pra valer Escrevi mais de mil poemas Só pra te dizer que estou te amando Agora é pra valer Agora é pra valer Agora é pra valer Agora é pra valer Agora é pra valer